Olá a todos, me chamo Felipe, sou aluno e mestrando do programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade Federal de São Carlos. Sou formado e licenciado em História e hoje eu vou falar de forma resumida para vocês a respeito do meu projeto de pesquisa, de dissertação. Eu estou analisando um canal do Youtube, que é o canal Nerdologia, de uma forma que vise explorar um pouco a respeito da comunicação pública da ciência, ao qual esse canal se direciona. Dentro da minha linha de pesquisa, que fala sobre a dimensão social da ciência e tecnologia, eu vou falar um pouco sobre a divulgação científica. Diante dessa perspectiva de abordagem sobre o canal Nerdologia, eu vou estar analisando os conteúdos que abarcam esse canal, bem como os métodos de comunicação científica a qual ele se aplica ou pode ser aplicado. O canal Nerdologia tem sido um canal que tem crescido recentemente, principalmente nesse contexto de pandemia, e isso tem gerado diversos acessos. Então, é uma pesquisa recente, é uma pesquisa bastante contextual, vamos dizer assim, e pretendo analisar então esses modelos de comunicação pública da ciência, a qual pode trazer benefícios, de certa forma, para entender um pouco como é que o Youtube aborda canais, que visam explorar um pouco sobre a comunicação pública da ciência e como esse público pode estar sendo inserido dentro dele.